A Paraíba se acostumou com ela na tela da TV e já está morrendo de saudade, alegria, positividade, conteúdo de qualidade e um jeito de se comunicar que é só dela. E ela está de volta pra deixar as suas tardes muito mais gostosas. Eu, Fernandinho Albuquerque, agora estou aqui na TV Maraíra e em breve vamos estar juntos no novo Bande Mulher. Aguarde. Aguarde.